E a presidenta Dilma Rousseff também falou sobre o impacto das chuvas na tarifa de energia. É impossível achar, por exemplo, que a tarifa de energia decorre de erros, a tarifa de energia decorre da chuva. Quando aumenta a chuva, diminui a tarifa de energia. Por quê? Porque entra energia hidrelétrica. Quando, só um pouquinho, quando diminui a chuva, diminui a energia hidrelétrica. E aí a gente tem de contratar térmica. E térmica é mais cara, porque você paga aquilo que produz a térmica. Você paga o gás, você paga o carvão. E quando é água que você está usando para produzir energia, você não paga. A água é gratuita.